Oi, pessoal! O filme Tarsilinha está chegando aos cinemas! É uma aventura super legal em um mundo fantástico! A Tarsilinha faz um monte de amigos lá! O sapo cururu, o saci, até a cu que ela vai encontrar! Só que essa não é muito amiga, não! A Tarsilinha vai precisar de muita coragem pra enfrentar tantos desafios! E vocês não podem perder essa aventura! E é só nos cinemas, hein? Olha que demais esse trailer! O mundo de Tarsila do Amaral, pela primeira vez em animação! Seu nome, cidadora? Tarsilinha! Uma lagartosa roubou os lembramentos da mãe dela! Lagarta! Você disse lagarta! Quando der meia-noite, essas lembranças serão minhas! Ei, volta aqui! Sapo cururu! É a última moda! Leco, 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 creco, um sapato em cada pé! Aguenta firme, irmão! Eu vou conseguir! Leco, 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 leco! Coragem sem fim! Darcy Linha. Em breve, nos cinemas.